Música Eleições 2018, há duas semanas do pleito, um juiz eleitoral tem levado atividades de direitos, deveres e cidadania para dentro das escolas da Zona Leste da capital. A iniciativa também tem conscientizado os jovens sobre a importância do voto. A aula desta segunda-feira foi diferente para 500 alunos dessa escola do bairro Armando Mendes na Zona Leste. O assunto do dia foi eleição e cidadania. O artigo primeiro da Constituição fala que todo poder emana do povo e é justamente esse poder que essa palestra tem o intuito de passar para esses alunos. São jovens com idade de 11 a 18 anos que passaram mais de uma hora recebendo todo tipo de informação, tanto no campo político quanto no processo democrático instituído pelo Brasil. A iniciativa foi do juiz da 59ª Zona Eleitoral, Luiz Cláudio Chaves. Desde a última sexta-feira, ele tem percorrido escolas dos principais bairros da Zona Leste, num trabalho pioneiro. Uma meta inicial é percorrer as 10 maiores escolas aqui da 59ª Zona Eleitoral, que compreendem boa parte dos bairros da Zona Leste de Manaus. O assunto despertou o interesse da Pâmela, de apenas 14 anos. Ela não fez perguntas, mas muitas dúvidas foram respondidas. Ela está me ajudando a ver um voto melhor dos meus colegas, porque eles estão tirando dúvidas por mim e tem perguntas aqui que nem eu mesma sabia fazer e eles estão me ajudando bastante. A Jéssica tem 17 anos. Ela poderia votar no próximo dia 7, mas optou por esperar mais. Eu tenho muito o que aprender ainda, me preparar bastante, para fazer uma boa escolha no futuro, na próxima eleição. O Gabriel também decidiu tirar o título só na próxima eleição, mas sabe da importância do voto. Eu ainda quero me aprofundar mais, entender um pouco sobre política, porque política ninguém entende de cara assim, né? Pois é, e nós estamos mostrando aqui no Jornal em Tempo os candidatos ao governo do Estado em campanha. É um por dia. Hoje foi a vez da candidata Lúcia Antony, do PCdoB. A candidata Lúcia Antony, do PCdoB, passou a manhã e o começo da tarde em reunião com a coordenação de campanha na zona centro-sul de Manaus. Ela planeja as estratégias para a reta final da eleição. Mas chegamos ao interior do Estado, através não só da militância do PCdoB e do PT, mas principalmente através das organizações sociais, dos sindicatos, das associações de mulheres, das organizações de juventude. A candidata se prepara para possíveis viagens ao interior e debates. 7 de setembro é domingo de eleição. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas alerta que não vai haver gratuidade no transporte público. A decisão foi tomada em reunião comandada pelo órgão por conta da biometria que permite ao eleitor votar próximo de casa. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas segue nas eleições gerais deste ano o mesmo entendimento que teve na eleição suplementar em agosto de 2017, que excluiu o benefício da gratuidade do transporte coletivo no dia do pleito. Como é que você vai votar? Você vai pagar para votar agora. Está totalmente errado. Fica ruim mesmo para estar pagando, indo e voltando. 3,80 não está fácil. A decisão foi tomada em reunião comandada pelo órgão eleitoral. Segundo esse cientista político, desde 2016, quando foi retirada a gratuidade do transporte coletivo no dia da eleição, o número de abstenções aumentou. Em 2016, era apenas 8% essa abstenção. Em 2017, pulou para 14%, já com o fim da gratuidade do transporte. E agora, em 2018, tudo indica que a abstenção será altíssima. É, o eleitor vai ter que pagar os 3,80 devido a justiça eleitoral afirmar que a pessoa que vota não precisa mais recorrer ao transporte público, devido ao cadastro biométrico que proporcionou a proximidade ao local de votação. E a gente não vê a necessidade de um deslocamento de um eleitor que mora, por exemplo, na zona norte, vir votar na zona sul. Se houver uma abstenção, é puramente por decisão do eleitor e não em função de uma dificuldade de transporte para ele se dirigir à sua sessão eleitoral. Quem mudou de bairro ou até de cidade precisa ir à sede do TRE a partir do dia 5 de novembro para fazer um recadastramento e manter a proximidade do local de votação. No próximo bloco, postos de combustíveis são fiscalizados no Rio Negro e ainda começa a corrida pelos presentes para o Dia das Crianças. E quem compra antes pode ter uma boa economia. É depois do intervalo.